Bom, o meu convidado para esse jantar estrelado é também muitíssimo elegante. Vou explicar. Ele se preocupa com o visual. Ele é um ícone do mundo fashion e adora dar conselhos de como se vestir melhor e com muito mais estilo. Bom, além dos figurinos e styling de campanhas publicitárias que ele cria, desde 2009, ele apresenta um programa chamado Esquadrão da Moda, que todo mundo gosta, ao lado da minha querida Isabela Fiorentino, lá no SBT. Dá uma olhada. A gente está aqui, né? Você nos conhece, você conhece o programa, só que não coloca em prática as dicas que a gente dá. Para você saber mais, tem que aceitar participar do Esquadrão da Moda, R$ 12 mil, a nossa consultoria aqui, passar uma semana com a gente. Isso, sentir essa mudança. Vamos ou não? Vamos. Agora, vamos embora lá para o nosso estúdio. Está preparada para ver se as roupas vão indo para o lixo? Algumas a gente vai salvar. Algumas a gente vai salvar. Por exemplo, esses caras que não tiverem com tanta bolinha, bolinhas a gente vai salvar. Agora, essa calça jeans que a gente vai ver agora, e vocês também, não se assustem. Não. Porque vai começar o show de terror. Vamos, vamos lá. Tchau, Erika. Obrigado, Erika. Tchau, Erika. Aí, tem aquela história, né? Se você não tem nada para vestir, como eu ouço isso. Preste atenção, que ele vai dar dicas para você que é uma mulher linda e versátil. Acabar com esse mito de que não tem roupa para sair. Boa noite ao consultor de moda Arlindo Grunde. Fala, bonitão. Como é que você está? Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Erika. Cheiroso no último nível. De cachemir, olha, está insuportável. Obrigado, querido. Por favor. Antes, eu quero agradecer. Por favor, eu, você, sento depois de você. Isso, querido. Obrigado. Vou fazer um convite formal, um agradecimento formal antes aqui. Isso, importante. E depois um informal. O formal é esse. Agradeço ao sistema brasileiro de televisão pela liberação do seu astro Arlindo Grunde para que ele estivesse conosco nessa noite tão memorável. Agora, o agradecimento para valer. Leon, meu bro, amo você. Obrigado, Leon Bravanel. Mais uma vez, querido. Libera todo mundo. Só não vem aqui do SBT quem não quer ver. Porque Leon Bravanel, meu brother, libera. Como liberou você. Mais uma vez, querido. Muito obrigado, Leon. Estou aqui sempre também à sua disposição, querido. Bom, onde surgiu essa ideia? Bota o livro dele no ar aí. Nada para vestir. Que história é essa ali? É do título, exatamente. E experiências, às vezes, que acontecem comigo. Por exemplo, eu abro meu guarda-roupa, tenho aquele compromisso e falo, pelo amor de Deus, hoje eu não tenho nada para vestir. Acontece comigo e acontece com a maioria das pessoas que estão em casa também. Então, a partir disso, eu disse, por que não criar umas dicas baseadas nas minhas experiências e nas experiências das participantes do esquadrão também? Porque com o esquadrão eu comecei a ver a moda de uma maneira diferente. Antes a minha visão era a visão mais fashion. Agora é uma visão para o mundo real, para a mulher real. Então, aí eu dou dicas de como você aproveitar o seu guarda-roupa. Então, é impressionante como sempre tem alguma coisa no guarda-roupa. E é mais impressionante ainda como as pessoas tornam esse momento um martírio. É tudo ilustrado. Aí está explicando exatamente como não tornar um martírio esse momento. Mas muito legal. Olha, mas tudo, moça, tudo. E eu tenho o meu lado acadêmico também, né, Rony? Então, aí eu sempre conto uma história de alguma peça icônica da moda. Aí sempre tem umas dicas, frases também de impacto de alguns grandes estilistas, né? Então, eu acho que... Você fez moda também? Não, eu me formei em comunicação social, meu mestrado em marketing e minha pós em marketing e meu mestrado em comunicação em folclore. Mas tudo voltado para a moda. Olha, que... É impressionante. Na época não tinha moda ainda. Tem um filho que fez também em comunicação social aqui na... Ô, meu Deus do céu. A melhor escola de propaganda do Brasil. Na SPM. Na SPM, obrigado, querido. Fez lá tudo, pós, mestrado, mas tudo em marketing, né? É muito legal. Lamentavelmente está morando fora daqui, né? Ah, aprendeu aqui e foi levado para fora, né? É verdade. Bom, o seu livro é um guia prático, então. É para todos os estilos. Por exemplo, esse teu look aqui eu amei. Ah, obrigado. Gostei muito. É só para você. E eu falo muito isso no livro, que a gente escolhe a roupa em prol do convite, respeitando a pessoa que nos convidou e se adequado também, né? Acho que tem muita coisa que fala aí, que as pessoas estão achando que é só... Ah, saia tal, fica bom em quem tem tipo de corpo. E não é. Na verdade, eu conto uma história, o porquê que fica bom também, né? Não é só dizer que cor fica boa em determinado tom de pele. A gente tem que dar o porquê. Então, esse British style que você tem aqui hoje aqui é... Porque você sabe que eu gosto. É, mais ou menos isso. Eu dei uma pesquisada e foi disso que eu vim. Que legal. Essa coisa meio inglês de ser. Agora, pessoas que têm um jeito, vamos dizer, diferente ali, pode se identificar também com o que você aconselha? Eu acho que pode, Rony. Porque, como eu te falei, tem muita história e muita coisa engraçada aí que a pessoa pode se identificar e trazer para a vida dela. É óbvio que se eu der uma combinação e a pessoa não se identificar, ela pode tomar como referência. Então, eu falo, por exemplo, de numeração. As mulheres, elas têm mania de comprar um número a menos, achando que sempre vão emagrecer. Resultado, gastam dinheiro e não conseguem usar roupa. Então, eu mostro a fórmula, que aí vai estar no livro, quem quiser saber, de como não cair nessa armadilha. Porque é muito fácil hoje em dia. E as vendedoras, elas têm um ar de sedução muito grande. O comércio está muito forte. Então, eu acho que... E eu até falo para as vendedoras, é muito mais fácil elas falarem que a roupa não fica boa e fidelizar o cliente do que vender uma peça que não fica boa. Ouviram o que o Arlindo falou? Eu vou explicar. Quem veste a minha mulher sou eu. Certo. Do sapato a lingerie. Gosto de moda e visto a minha mulher. Muito bem. Um dia, desavisada, ela foi numa loja, mega loja bacana, e comprou uma roupa. Ela é acima do peso. Ela é gordinha. Até porque eu gosto de mulher acima do peso. E ela comprou. A vendedora convenceu essa moça a comprar um vestido balonê. Ela chegou em casa, vestiu e ela perguntou, Rony, o que você acha se você está parecendo um guarda-chuva? Porque estava armado o balonê, né? Sabe, um guarda-chuva, uma barraca de praia, uma coisa assim. Então, voltou atrás e não compra mais nada. Mas ela me convenceu que estava lindo. Muito importante o que você falou. Exatamente. Ela precisa vender. Exatamente. E uma dica, só vou dar uma dica para você não cair nessa história. É se olhar sempre no espelho. O espelho é o melhor amigo. E hoje em dia, como a gente não tem tempo para nada, quando a gente vira de costas é que a informação está lá, toda para a gente ver e a gente não para para observar. É verdade. É uma coisa louca isso. Além das mulheres, principalmente, os homens também, tem essa mania de dizer que não tem roupa para sair, não tem roupa naquela ocasião. Você acredita que a gente possa se vestir bem para qualquer ocasião? Somente com aquilo que nós temos no nosso armário? Eu acho, desde que ela conheça o seu corpo e tenha em mente duas palavrinhas que são importantíssimas. Qual é a sua? Adequação e bom senso. Se ela sabe o lugar onde ela deve usar aquela roupa e se ela tem a noção do impacto, da mensagem que aquela roupa vai passar naquele local, está tudo resolvido. Não vai ter erro nenhum. E sabendo dentro do seu corpo aquilo que ela tem que valorizar e principalmente aquilo que ela tem que disfarçar, ela pode comprar em qualquer loja, inclusive a do bairro dela. Então, por isso que eu falo que dentro do guarda-roupa delas sempre tem alguma alternativa. O desespero é que faz com que elas não vejam. É verdade. No próprio esquadrão, desculpa te interromper, a gente faz uma seleção das roupas das participantes. Tem roupas que vão voltar para elas, porque elas vão aprender a usar. Então, baseado também nessa experiência de sempre fazer essa seleção das roupas das participantes, que eu acho que esse livro é importante e tem muitas respostas para essas roupas não ficarem paradas lá no guarda-roupa. Eu vou ler ele todinho, você pode ter certeza disso. Por favor, que bom, estou feliz. Esse blazer aqui, estou apaixonado por ele. É do Ricardo Almeida. É meu querido amigo, Ricardo. É muito legal, eu também gosto muito. Bom, qual é a peça coringa que você acha que é mais importante para se ter? Ou seja, a primeira a ser lembrada quando você começou a escrever esse livro? Olha, na verdade, Rony, eu lembrei de duas ao mesmo tempo, que foram o blazer e a camisa. Opa, olha que coisa bonita. Você é lá, os maiores produtores de camarão do mundo estão lá em cima, no Nordeste. Você é de lá, né? Exatamente, sou de Recife, nossa, que prato lindo. Mas voltando à sua pergunta, eu pensei na camisa e no blazer ao mesmo tempo, porque são duas peças super coringas e que apareceram muito nas temporadas agora de maneira revisitada. Obrigado. De maneira revisitada. Então, a camisa virou um vestido e virou a chemise, a camisa virou uma saída de praia. As mulheres agora estão pegando as camisas do guarda-roupa masculino e estão usando muito e é muito legal, porque ao invés de abotoar, elas podem traspassar, dar um nó. Eu adoro isso. Existem muitas alternativas. Eu adoro isso. Então, eu pensei no blazer e na camisa. Inclusive, eu falo deles aí. Pra nós homens também, porque se você tem um blazer bem cortado, azul marinho, você tem duas calças, uma cinza, uma azul marinho também, uma camisa branca impecável, duas, no caso. Isso. Tá vestido. Tá bem vestido, exatamente. Bem vestido, né? É isso. E quem sabe o próximo livro não vai ser pro público masculino. Vamos ver. Já tá rindo no forno. Vamos ver. Bom, uma coisa também é muito comum, além do com as meninas. Por favor, você... Opa, obrigado. É praê-vul. Vamos ver se isso aqui é tão bom quanto aparenta. Porque, olha, isso aqui tá lindo. Aqui. E eu vou te falar que camarão eu amo, hein? Olha, espero que esteja no ponto. Luiz, você é insuportável, Luiz. Some do programa, não aparece. Aí, quando vem, deixa a gente com saudade, assim. Que bom. Impecável. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Obrigado, bom jantar a todos. Obrigado, querido. Então, é muito comum, eu abri, inclusive, falando isso, né, Lino? As meninas, as bonitinhas, elas se perdem naquele mar de roupas tendendo o armário e ainda assim, aí não tem nada pra vestir. É uma loucura. E se perdem, principalmente, na roupa que não fica boa nelas. Se perdem naquela roupa que elas veem na participante, na personagem da novela. Sim. Que a atriz na vida real não usa. Não. É só ali pra personagem, pra aquele momento. Mas elas querem usar aquele vestido curto, justo e drapeado. Querem usar o short muito apertado. Querem colocar a barriga de fora. mesmo quando não tem corpo pra isso. Então, eu acho que, mesmo essas meninas, elas precisam olhar com outra visão pro guarda-roupa. Precisam entender que a roupa, ela passa uma mensagem e que, às vezes, a mensagem pode ser interpretada de uma maneira equivocada. E isso acontece muito no esquadrão. Determinadas vezes, nós vamos com todas as forças pra cima da participante, porque nós analisamos ela. Nós não temos contato pessoal com ela até o primeiro momento. Então, a gente analisa a partir de foto e das histórias que as cúmplices contam pra gente. Então, às vezes, a gente vai com muita força pra cima delas. E a menina é tímida, é recatada, é calma, é dócil, é meiga. Só que aquela roupa passou uma mensagem pra gente tão errônea em relação à personalidade dela. E é isso que a gente bate sempre. A roupa, ela passa uma mensagem e tem que tomar muito cuidado com isso. Absolutamente correto. Como é que eu faço pra te agradecer? Ah, imagina. Eu que lhe agradeço. Vamos continuar juntando. Camarão bom. Não, não. Vamos continuar juntando. Conversa boa. Vamos continuar juntando. Eu queria agradecer muito a presença deste impecável apresentador, consultor de moda, que é o Alindo Brundt. Vamos mostrar o livro dele de novo? Mostra a capa do livro, que eu vou ler esse livro todo. Ele apresenta o programa Esquadrão da Moda, ao lado da minha queridinha, a Isabel está lá, no SBT, que vai ao ar todo sábado, às oito e meia da noite. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena mesmo. E aí